50 defensores públicos do Maranhão e de outros estados farão mutirões no complexo de Pedrinhas a partir da semana que vem. A ideia é que todos os presos do sistema prisional que estejam recolhidos, que estejam no complexo penitenciário de Pedrinhas, passem por uma visão ampla dos seus processos. O objetivo é somar esforços, tanto os presos provisórios quanto os presos definitivos. A prioridade é analisar processos de presos provisórios que já deveriam ter sido julgados. Muitos poderiam estar de fora da cadeia, uns por absolvição e outros para cumprir pena em regime aberto. São casos que agravam a superlotação dos presídios maranhenses. Um terço dos presos sequer tiveram entrevista com algum defensor durante o período da sua prisão. Então essa atuação vem ao encontro de dar uma informação para as pessoas que estão lá. Hoje os presos estão lá, nós poderíamos dizer, no escuro, sem informações a respeito da sua situação jurídica. Nas ruas, a população continua com medo. Para conter a crise na segurança pública do Maranhão, a polícia montou barreiras em ruas estratégicas e reforçou as rondas nos bairros mais perigosos. Dois homens fugiram em uma dessas barreiras e houve confronto. Outras seis pessoas foram presas e um menor apreendido nesta terça-feira. A polícia chegou até o grupo depois de uma denúncia anônima. A suspeita é que eles fariam um novo ataque a uma delegacia, como as ações comandadas de dentro do presídio de Pedrinhas, que levaram pânico às ruas de São Luís no início do mês, com várias delegacias atacadas e ônibus incendiados. O delegado vê relação entre os ataques e a transferência de presos do complexo de Pedrinhas para uma penitenciária federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Estamos estendendo as investigações sobre todos os potenciais integrantes de organizações criminosas que possam eventualmente se reunir para realizar assaltos de maior magnitude, qualquer tipo de ação criminosa que possa, de qualquer forma, afetar o cotidiano das pessoas. Mato Grosso do Sul